Namastê. Sejam super bem-vindas para nossa aula dessa semana. Nessa semana nós vamos fazer algumas posturas para abrir bem o coração, abrir bem o peito. Às vezes a gente tem uma tendência, quando a gente tá triste, mal como nós mesmos, em algumas situações, projetar o ombro para frente e ficar para baixo. Eu tenho passado várias semanas assim, mas aí como eu tenho uma certa responsabilidade, a gente tem que trabalhar abertura de peito e coração para melhorar o nosso bom humor, melhorar a nossa autoestima, mas vamos lá. Vamos nos sentar numa postura meditativa bem confortável, abre bem os seus ombros, alinhe a sua coluna, feche um pouquinho os seus olhos, vai respirando livre e profundamente. Para amar é preciso não ser só forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da experiência. Vamos unir as mãos na frente do coração e fazer três vezes o mantra OM. expira OM 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 analytic OM 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 que a doença das nossas raízes, dos nossos pés, das nossas mãos vêm ficando mais gelados é importante mantê-los bem aquecidos para a gente cuidar bem da saúde do nosso metabolismo então se for dormir pode passar a cama para a quente do seu pé, pode dormir com meia ficar com os pés bem aquecidos, massageamos bem, vamos fazer só um pouquinho da pastura da borboletinha procura relaxar o pescoço, procura relaxar os ombros, vai soltando bem as tensões do seu alho pélvico chegando a escapaculada mais de lado, a gente tem que caprichar mais no aquecimento vocês podem ver que, bem, foi sempre que vocês treinaram de esporte na TV mas antigamente eles mostravam aquecimento por aquecimento dos atletas antes de entrar em campo, antes de começar as atividades os aquecimentos são extremamente importantes porque eles preparam o nosso corpo para as coisas mais fortes que o corpo vai fazer e é extremamente importante fazer os aquecimentos antes e depois das atividades físicas no caso do yoga é quase toda prática de certa forma um aquecimento e um alongamento conforme a gente vai alongando, a gente vai liberando as tensões que ficam guardadas em nosso corpo e tem vários problemas que vão surgindo, dor de cabeça, varizes, estrias, linhas costas tudo isso porque às vezes a gente fica com o corpo meio que viciado com os músculos tensos sem alongar e sobrecarregado de tensão e é por isso que às vezes tem várias posturas que a gente faz no yoga que depois que você faz dá aquela super relaxada na mente mas muitas vezes é porque você conseguiu soltar uma tensão que estava muito bem guardada escondida do seu corpo e na hora que ela vai embora você relaxa Dito tudo isso, isso também é uma preparação que a gente vai fazer vamos sentar em uma postura meditativa super confortável nós vamos fazer o Surya B da Pranayama o Surya B da Pranayama é a respiração solar ou a respiração do sol é uma respiração para aquecer o nosso corpo e a nossa mente e ela é mais suave do que fazer as respirações mais fortes e intensas com a sua mão esquerda você vai fazer o Dhyana Mudra ou o Dhyana Mudra com a mão direita nós podemos fazer o Prana Mudra que é esse Mudra aqui para fazer Pranayama ou vocês podem levar os dedos contra a testa como a gente vai fazer? com o dedo anelar e o mendinho nós vamos tampar na linha esquerda e nós vamos inspirar pela direita e a proposição vai ser mais ou menos um tempo de inspiração pela direita, dois tempos para exalar pela esquerda aí a gente vai tampar a esquerda e inspirar pela direita inspira pela direita, exala pela esquerda então vamos lá, fecha um pouquinho os seus olhos visualiza um sol que está na sua frente um sol bem vivo e brilhante vai respirando pelas duas narinas e sente que você vai absorvendo a energia do sol através da sua respiração vamos tampar a nossa narina esquerda vamos inspirar pela direita tampa a direita e vai soltando o ar pela esquerda tampa a esquerda e volta a inspirar pela direita vai fazendo dentro do seu tempo vai visualizando um sol bem grande bem quente aquecendo o seu corpo aquecendo a sua mente e aí aquecendo o seu corpo Permanente fazendo a respiração Vai percebendo como o prana vai entrando mais quente no seu sistema Esse pranayama ajuda a aquecer o corpo Ajuda a trazer consciência para o metabolismo Aumenta a circulação sanguínea Aumenta o fogo digestivo Eles dizem que esse pranayama destrói todas as doenças Pela insuficiência de oxigênio pelo sangue Solta a sua mão sobre o seu joelho Fecha o seu olho Respira pelas duas narinas imaginando o sol E você pode fazer mentalmente três vezes o mantra Esse é um mantra para o sol Que ajuda a trazer todas as qualidades de brilho, energia, luz do sol para a gente Vamos deitar de barriga para cima Para fazer a meia postura da ponte Abraça o joelho Relaxa o ombro, relaxa o pescoço Relaxa as suas costas E vai balançando para um lado e para o outro Hoje nós vamos fazer algumas variações das posturas Que ajudamos a desbloquear bem os nossos ombros Massajou bem a coluna Coloca os seus pés no chão Boteia os joelhos afastados na largura do quadril Espalma as mãos do lado do corpo Vamos fazer a meia postura da ponte Inspira, leva o seu abdômen lá na direção do teto Exala, vai descendo vértebra por vértebra Desencorrolando a coluna O cóccix é o último a chegar Vamos fazer mais algumas vezes para liberar bem a tensão da coluna Inspira, vai subindo Exala, desce Mais duas vezes A próxima vez que você subir Você vai permanecer lá em cima Inspira, sobe Nós vamos projetar os braços para cima E eu quero que você segure o seu cotovelo com as mãos Segura os cotovelos E aqui a gente vai abrir os nossos ombros E levar os braços para cima da cabeça Ao mesmo tempo que você tenta subir mais ainda o seu tronco Vai contrair, desfile o abdômen E respira três vezes Exalou, vai desenrolando vértebra por vértebra Deixa o cóccix é o último a chegar Solta as mãos Solta as mãos Solta os pés lá embaixo Vamos dar uma super espeguiçada Alonga, puxa, puxa, puxa E solta aquele Mais uma vez Alonga, puxa, puxa, puxa E solta Relaxa um pouquinho os braços Relaxa o pescoço Relaxa a sua coluna Inspira bem grandão Vai exalando Vamos dar um abraço nos joelhos E vamos balançar para frente e para trás Massageando bem a sua coluna Até você voltar a se sentar Voltou a se sentar Vamos passar para a postura do gato Abre bem a palma das mãos A gente vai fazer um gato bem dinâmico hoje Inspira, leva a cabeça e os glúteos lá para cima Exalou, arredonda a coluna Soltando o ar Inspira, sobe Exalou, arredonda a coluna Ataca, sobe Asso 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 Vamos fazer três vezes o gato junto com o capalabate A gente vai subir inspirando Na exalação a gente solta o ar de uma vez Fazendo aquele Três vezes Inspira, sobe Volta para o ponto neutro Coloca a ponta do seu pé no chão Vamos subir lá no cão com a boca para baixo A gente vai fazer uma variação Eu quero que você afaste os seus pés Mais que a largura do tapetinho Pode abrir um pouquinho mais as mãos Estica bem a perna E eu quero que você empurre o chão com as mãos Empurre o ombro Como se quisesse passar com a cabeça entre as suas pernas Encontre o abdômen e respira Ativa bem os seus ombros Empurra o chão Sente bem a flexibilidade na parte alta da sua coluna Vamos aproximar os pés Aproxima as mãos Deixa afastado mais ou menos o orgulho do quadril E aqui vem o primeiro desafio da aula A gente vai descer fazendo o cão com a boca para cima Você vai projetar o corpo para frente Os joelhos vão aproximar do chão Os braços ficam bem retos Isso mesmo Contraia o esfínter e o abdômen Leva o seu rosto lá para cima E respira Levanta bem a cabeça Põe um sorriso no rosto Contraia o esfínter e o abdômen Chama a força e o calor Isso Pode descer o joelho no chão Cai lá na postura da criança Para relaxar e descansar um pouquinho Procura relaxar o seu ombro Procura relaxar os seus braços Relaxa a sua testa Vai sentindo o calor fluindo pelo seu corpo Vamos voltar a subir para os quatro poes Nós vamos fazer a postura do cavalo a lado Vatayanasana Aqui vocês podem colocar uma alfadinha em um dos joelhos É uma postura de equilíbrio E hoje eu quero que vocês foquem bastante na abertura do coração Bem, o que nós vamos fazer? Estamos nos quatro poes Você vai pegar a sua perna direita e vai dar um passo à frente com ela Levanta o seu tronco Abre os braços com as mãos apontando para baixo Conecta a ponta do indicador Contrai bem o esfínter e o abdômen E aí lentamente o pé que está na frente nos vamos Caminhar com ele Até ele ficar alinhado com o pé que está atrás Respira Vamos levar os braços para frente Pode soltar o lugar das mãos A gente vai fazer o lugar da área O joelho que está na frente do seu braço Que vai para cima hoje Cruza o braço Vira a palma da mão para fora Dobra para cima Conecta a palma da mão com a palma da mão E aí se concentra Respira Conquista o seu equilíbrio Lentamente Solta esses braços Pode levar a mão no chão de apoio Vamos fazer para o outro lado Eleva agora a perna esquerda à frente Abre os braços Se concentra Sente o seu coração bem aberto E os seus braços leves Como se fossem asas Lentamente Vai lendo o joelho da frente Com o joelho de trás Lembra de controlar o esfínter e o abdômen Para ajudar a melhorar o seu equilíbrio Ótimo Vamos levar os braços lá na frente E vamos cruzar Fazendo o batalha nasana Adelizou Mudra da águia Lembra de manter a contração no esfínter e no abdômen Respira Vocês estão ótimos aqui Está lentamente A voz soltando Relaxa Estica um pouquinho as pernas Para aliviar as tensões do joelho O chacoalho Bate um pouquinho Ótimo Vamos bater um pouquinho Mas vamos começar a ver as posturas mais intensas da aula A gente vai começar fazendo os traços Que é a postura do camelo Tem alguns níveis de dificuldade Eu vou mostrar para vocês Quais são os níveis Se vocês escolhem qual é melhor para vocês Depois de fazer os traços A gente vai cair na postura da criança Depois a gente vai começar uma sequência Que é do Andini Asana Que é a postura da mãe do Hanuman Na escola que eu informei Na escola que eu informei a postura do Tanabujangasana Mas daqui a pouco a gente chega nesse momento Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir nos nossos joelhos Vocês vão colocar a mão na cintura E aqui a gente vai empurrar a nossa cintura para frente E os ombros para baixo Lembre de manter bem esfinto Contrei bem esfinto o abdômen para proteger a coluna Empurra a cintura bem para frente Vai empurrando os seus ombros para baixo E vai soltando a cabeça E aí respira Lembre de controlar o esfinto e o abdômen Abre bem o seu coração Abre bem o seu peito Respira três vezes e retorna Sinta um pouquinho em cima do calcanhar Na postura do diamante Para dar uma descansada Respira Põe um sorriso no rosto Sente que o ombro vai ficando mais aberto Sente que o coração também Isso vai melhorando mais a nossa autoconfiança O próximo movimento que a gente vai fazer Nós vamos fazer essa mesma sequência E vocês vão colocar os pés no chão Colocou os pés no chão A gente vai tentar segurar o nosso tornozelo E vai sustentar um pouquinho Aí se for possível A gente vai esticar todo o peito do pé no chão Para aumentar um pouquinho mais a flexibilidade Então vamos lá Subimos Coloca a ponta do seu pé no chão Leva a primeira mão na cintura Empurra bem a cintura para frente Vai soltando a cabeça para baixo Empurra os ombros para baixo Leva uma mão lá no tornozelo Leva a outra mão Abre bem o peito e o coração E aí se for possível Você vai Aqui é difícil fazer isso Segurar as mãos Soltar um peito e soltar um outro E aí permanece Abre bem o ombro Abre bem o coração E com a cintura Essa é uma postura extremamente antidepressiva Sente o seu peito e o seu coração se abrindo Sente os seus ombros abrindo E respira Lenta a lente Vai saindo da postura E vamos cair lá na postura da criança Solta as mãos no chão Solta a testa no chão E relaxa Procura relaxar bem os seus ombros Procura relaxar a sua coluna Procura relaxar seu coração Lentamente Vem voltando a subir Agora vai começar a parte mais emocionante da nossa aula Mais Foi legal até aqui, não foi? Agora vai ficar melhor ainda Nós vamos começar fazendo uma sequência Das variações do Anjaniasana A intenção foi se abrir e expandir bem o nosso coração O Anjaniasana tem vários nomes Na escola que eu me formei Eles chamam de Tanabujangasana Tem muitos lugares que eles chamam de Lowlande também Que é em inglês, eu não lembro o que significa E Anjani, Anjani era a mãe do Hanuman E é uma postura que prepara a gente para fazer a postura do Hanuman Máximo é aquele espacato do Yoga Isso que nós vamos fazer Estamos nos quatro apoios Vamos pegar a nossa perna direita Dar um passo à frente Nesse primeiro momento Mantém bem alinhado o calcanhar com o joelho A perna esquerda a gente vai esticar bem lá para trás Se você tiver dor no joelho Pode colocar uma alfadinha em cima Solta o peito do pé no chão Leva as duas mãos lá para cima Pode fazer o Kale Mudra E segura, respira E aqui quanto mais você empurra para frente o seu quadril Mais você sente o alongamento na coxa que está para trás Respira três vezes Com um lindo sorriso no rosto Isolou, pode soltar Vamos trocar o pé Agora o pé esquerdo na frente Estica bem a sua perna direita lá para trás Levanta o tronco Une as mãos fazendo o Kale Mudra Lá na direção do céu Contrai bem o esfínter e o abdômen Põe um sorriso no rosto Sente que vai abrindo o suorio pélvico Sente que vai alongando Oh, une obsuas Exalou, pode soltar Vamos nos preparar para fazer a primeira grande variação da postura A intenção dela vai ser abrir bem os nossos ombros Vocês podem ver quando a gente está triste, desanimado Quando o ombro está muito pesado O ombro fica projetado para frente A coluna vai um pouquinho mais para trás E aqui abre um buraco Ai, ai Eu sei porque eu passo muito por isso Essas posturas vão ajudar a abrir mais o coração Abrir mais o peitoral Isso vai ajudar a melhorar mais a sua autoconfiança E a sua presença O que nós vamos fazer? A gente vai formar o mente para a direita à frente Pé esquerdo e para trás Mas agora a gente vai segurar os cotovelos E estando na postura Você vai projetar o tronco e o peito para trás Você vai sentir que vai abrir mais os ombros E vai abrir mais o coração também Então vamos lá Um passo com o pé direito à frente Estica bem o pé esquerdo para trás Leva as mãos lá para cima Segura os seus cotovelos Lembre de controlar o esfíncter e o abdômen E aí faz uma retroflexão Abrindo bem o coração Abrindo bem os ombros Põe um sorriso no rosto Respira Exulou, solta Vamos trocar o pé Agora o pé esquerdo à frente Pé direito para trás Leva as mãos lá para o céu Segura os cotovelos Projeta o tronco e o peito para trás Contraia o esfíncter e o abdômen Respira Sente que você está abrindo os seus ombros Sente que você está abrindo o seu coração O seu peito Respira 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 exala, solta cai na postura da criança pode soltar os braços para frente ou para trás da forma que você sentir que relaxa melhor relaxa um pouquinho, descansa esse Anjaniasana ele atua sobre as glândulas baixas e médias aperfeiçoa e embeleza as pernas promove equilíbrio e autoconfiança ajuda a prevenir problemas no nervo ciático fortalece a coluna e desenvolve na firmeza a concentração intensifica a clareza dos pensamentos atitudes mais éticas e a verdade satya ativa o Manipura Chakra o Plexo Solar e o Ajna Chakra o Plexo Frontal como ele é excepcional que ela é a direita o Plexo Forest do Plexo o Plexo o Plexo tem uma corrida o Plexo O Plexo Inspirou, vem zingando a sua coluna, vértebra por vértebra Agora o momento que todos esperavam, a gente vai fazer uma variação que é uma postura muito linda, muito bonita Só que é um pouquinho mais difícil Ela é chamada de pushpan, pushpan capotácea, que seria uma variação da postura da pomba Só que a gente sai da angiácea Tem algumas variações, eu deixei faixinha perto de vocês que estão aqui Eu vou mostrar o que a gente vai fazer e o que a gente pode fazer Bem, vamos por partes Vamos dar novamente um passo com a perna direita Primeiro a gente vai preparar a postura Pode esticar a perna esquerda lá para trás Aqui você vai dobrar a perna esquerda Vai levar a mão direita lá na perna esquerda E você vai puxar o calcanhar contra o seu glúteo Aí se a mão não chega no pé, pode laçar com uma faixinha Para você respirar Aí respira Sente o alongamento na sua coxa Põe um sorriso no rosto Põe um sorriso no rosto Exulou, pode soltar Vamos trocar a perna Perna esquerda frente, perna direita para trás Vamos dobrar a perna de esquerda Eu levo a mão direita nesse pé Puxo o calcanhar contra Pode virar o rosto lá para trás E segura, sentindo esse alongamento Sente que a longa estica bem a parte frontal da sua coxa Exulou, solta Volta as pernas Ai, ai Deu calor? Agora a gente vai fazer a versão final dessa postura nova de hoje Qual vai ser a ideia? A gente vai dobrar a perna direita A gente vai dobrar a mão direita lá na perna E vai puxar ela A mão esquerda a gente vai tirar e vai apontar para cima E aí tem uma variação que você pode tentar levar o pé no cotovelo Depois abraçar o outro cotovelo aqui Ou então por cima, que eu acho que é ainda mais difícil Mas eu vou demonstrar as variações para a gente brincando com a postura E vendo as possibilidades Eu vou começar com a perna esquerda frente A perna direita está atrás Tiramos o pé direito do chão Você pode levar a mão lá nesse pé Pode segurar aqui Pode projetar lá para cima Doe o meu joelho E uma das variações que a gente pode fazer Puxou bem no calcanhar contra a coxa Você vai levar o braço direito lá na perna Aí ele precisa de bastante equilíbrio E aí você pode segurar aqui Pode ir lá para cima Ou pode vir aqui É uma postura linda Pode começar com a perna direita atrás O joelho esquerdo vai ficar no chão Aqui eu esqueci de pegar a faixinha Mas vocês podem colocar a faixinha no pé Para puxar que fica mais fácil Aí O pé direito está atrás Pé esquerdo está no chão Joelho direito está no chão Você vai dobrar o joelho direito Joelho direito no chão Pode pôr o joelho no chão Isso Ah, o joelho que está na frente Você vai pôr no chão Só É A esquerda vai aqui Com o pé no chão Ah Esquerda É isso Pé esquerdo no chão Joelho direito no chão Agora você dobra o pé direito O joelho direito Leva a mão lá e se pega Aí puxa a mão direita O pé direito com a mão direita Levanta o tronco Aí pode fazer o namastê lá na frente Depois a gente vai dar uma foto com a sua postura Vocês podem permanecer aqui Pode apontar a mão lá para cima Põe um sorriso Que é uma postura que a gente vai se sentir bem notorioso Aí se tirar uma boa flexibilidade Segura essa postura que está boa Segura Aí se vocês quiserem Vocês podem tentar puxar mais o calcanhar próximo do tronco E aí você vai tentar levar o seu pé Na dobra do cotovelo no braço Como que eu fiz isso mesmo? É meio difícil É meio bastante difícil Preciso de equilibrar a flexibilidade Vamos fazer agora com a outra perna Você vai tirar o colapso igual? Eu tiro depois Quero um beso parecido com as costas pelo menos Vamos lá agora O joelho direito está no chão Espera aí Agora o contrário Para o direito no chão Vamos trocar de lado Para o direito no chão O joelho esquerdo no chão Dobre o seu pé esquerdo Leva a mão para a esquerda E leva a mão direita Para a frente e para cima Ótimo Põe um sorriso no rosto Respira Eu gosto muito de deixar o pé meio que quadrado Mas deixa ele mais alongado ainda Que eu acho que fica mais difícil de equilibrar Só que fica mais bonita a postura Respira Olha a sua visão do rosto Ótimo, ótimo, ótimo Se você quiser um pouquinho de desafio Você vai tentar levar o cotovelo Do pé Esquerdo No dobro do cotovelo direito Nossa, a gente não precisa mentir Não é fácil de fazer É que essa coisa a gente está fazendo em pé Tem a versão deitada Então eu acho que é mais fácil É mais simples Mas isso aqui é bem legal também Engaixou Aí você pode trazer a mão aqui Ou pode ir por cima E pega Um lado meu vai mais que o outro A gente sempre está lá E vai Geralmente olha o que eu demonstro O lado que é bonito O lado feio no passo Aí podem cair na postura da criança Para relaxar um pouquinho a coluna Ai, ai Devo sentir como abrir o peito e o coração, né Nós vamos fazer só mais uma postura Para abrir o coração Depois a gente vai para a meditação Para o relaxamento Mas agora relaxa Se solta 都ops Vamos lá Nós vamos fazer só mais uma portura Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E observa como essa postura vai expandindo a sua capacidade torácica e também vai abrindo os seus ombros. E respira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lentamente solta os seus braços, solta as suas pernas. Vamos fazer uma torção para liberar toda e qualquer tensão da coluna. Estica a sua perna direita, dobra a sua perna esquerda, abre os braços como se fosse a letra T. Você pode colocar o seu pé direito em cima da coxa esquerda e aí projeta a sua perna esquerda para a lateral direita. Pode usar o seu braço direito para puxar a perna. Vira o rosto para a lateral oposta e respira. Vamos soltar três vezes o ar pela boca fazendo um ar e sente que com esse ar você coloca toda e qualquer tensão para fora do seu corpo. Vira o rosto, inspira. Ótimo. Traz o seu joelho de volta ao centro, solta a sua perna lá para baixo, dobra agora a sua perna direita. Pode pôr o pé direito em cima da coxa esquerda, mantém os braços abertos como se fosse a letra T. Solta esse joelho direito para a lateral esquerda, vira o rosto para a lateral direita. Sente o coração aberto, sente essa pressão na coluna, respira. Vamos soltar três vezes o ar pela boca, liberando toda e qualquer tensão da coluna. Inspira pelo nariz. Vem, retornando a sua perna. Solta a perna lá para baixo, solta os braços do lado do corpo. Se você quiser se agasalhar, pode se agasalhar. Vamos preparando o nosso corpo e a nossa mente para o relaxamento e para a meditação final. Procure se deitar numa postura confortável. Se você quiser, pode colocar o bolster embaixo dos seus joelhos. Vai relaxando o seu corpo. Vai relaxando a sua respiração. Vamos fazer três vezes o Brahmari Pranayama. Vamos fazer três vezes o Brahmari Pranayama. Procure relaxar o seu corpo Procure relaxar a sua respiração Lembre-se que seu espírito protege seus atos E que ele pode levar você ao caminho do êxito Se você souber seguir suas inspirações E essas inspirações virão se você se conectar com a sua meditação A meditação não é rezar Pois quando rezamos estamos tentando dialogar com Deus A meditação é aprender a dialogar com o seu espírito Vai relaxando o seu corpo Vai suavizando sua respiração Procure ficar bem à vontade Vai soltando a sua respiração livremente Com os olhos fechados Comece a visualizar uma linda estrada Relaxe Se solte Deixe que seus pensamentos estejam impregnados De paz e harmonia Imagine-se caminhando por essa estrada É uma estrada bem antiga É uma estrada de terra Que vai levando você A um campo florido Repleto de margaridas Passeie entre elas E atentamente vai visualizando Toda a área à sua volta Veja cada detalhe das margaridas Observe as pétalas Observe o caule Observe as folhas E as raízes Observe os tons de cores existentes O seu formato O movimento delas ao som do vento Relaxe mais Se solte Descanse Veja o que essa paisagem Transmite a você O tipo de energia O tipo de sentimento As lembranças que essa visão Vai lhe trazendo E relaxe Deixe que todas as ideias Todas as associações E lembranças Surjam tranquilamente Solte a sua imaginação Permita-se estar em processo De expansão da sua criatividade Veja-se Veja se passeando Entre as margaridas E ao mesmo tempo Observe o vento Sinta a sua vida Sinta harmonia Sinta harmonia Relaxe Procure se equilibrar Intimamente Observe que a terra Também faz esse movimento Ao permitir o crescimento Ao permitir o crescimento Das margaridas Visualize o entrelaçamento Da energia Entre a terra E os pés de margaridas Sinta a sua vida Sinta a força Sinta o vigor Que vem da terra Sinta o frescor Que vem do vento Relaxe Se solte E sinta esse calor Fortalecedor Que advém dos raios solares Observe o tipo de energia A sua volta Sinta o seu corpo Sendo envolvido Por essa energia Sinta essa luz amarela Que vai liberando Todas as tensões Do seu corpo E sinta que a luz do sol Vai brilhando E fortalecendo Seus pensamentos Relaxe Relaxe Se solte E apenas sinta Liberando Amém. Bem devagarzinho, vem retornando para o seu corpo, mexe os dedos das mãos, mexe os dedos dos pés, despreguiça bem grandão, alonga as mãos lá para cima, estica os pés lá para baixo e solta, mais uma vez, alonga, puxa, puxa, puxa e solta. Bem devagarzinho, vem voltando a se sentar. Vai ser gostoso, né? Gostoso. Bem, muito obrigada pela presença hoje e parabéns pelo desempenho de cada um. Vamos trazer as mãos na frente do coração, feche um pouquinho o seu olho, vai respirando livre e profundamente, sentindo que você vai absorvendo toda a energia boa da prática de hoje de volta para você. Vamos fazer o mantra para fechar a alma, inspira. Om. Om. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Namastê. Namastê, namastê. Tenha uma linda semana pela frente, muito obrigado e espero vocês na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.